Vamos de volta, gente. Travou? Foi tanta música bonita que a internet não aguentou. A Cacá vai voltar, é ela aqui. Oi, voltou. Ela quis salvar a primeira parte, porque já deu quase 50 minutos aquela primeira parte, então só pra não perder, né? Caraca! Foi rápido, né? Foi rápido. Ó, nem senti. A gente fica naquela tensão de chegar lá e na hora que chega a gente conversa um pouquinho e já acabou. Já acabou. A da Tereza não cai porque... É, a da Tereza não cai porque ela passou de mil espectadores simultâneos, né? Ela falou, a minha não cai, gente. Ela fica três horas fazendo direto. A dela não cai mais. Uma hora a gente vai chegar lá, né, Cacá? Devagarinho. Daqui a pouco vai ter quatro mil e vendo o Cacá, porque o Cacá merece demais. Trabalho incrível. Ah, Cacá, a gente vai continuar no Samba da Mangueira, né, que a gente tava falando. Depois a gente fala de outros assuntos. A gente tava falando do Samba da Mangueira. 2020, né? O Gabriel Orenha tá aqui. E aí, Gabriel? É, o Gabriel Orenha é lá do Vasco. Eu nado no Vasco. O quê? Pode cantar o que você pede. Vai ser o Samba da Mangueira mesmo? Ah, ele tava escutando ele porque tá atrasado pra ele. Ah, beleza. Tá escutando? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim, é porque... Não, é porque como eles estão assistindo, aí pra ele estar atrasado porque eu tô de forma de um monte de me ouvir. Dá um delay. Não, beleza. Pode fazer no tempo seu, Zé. Vai. É... Ah, é. Mangueira, samba, teu samba é uma reza, pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Mangueira, samba, teu samba é uma reza, pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Eu sou da Estação Primeira de Nazaré, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Mulher que pilimbra do buraco quente, seu nome é Jesus da gente. Nasci de peito aberto, de punho cerrado, meu pai carpinteiro, desempregado. Minha mãe é Maria das dores, Brasil. Enxugo o suor de quem desce, sobe o ladeira. Encontro o amor que não encontra a fronteira. Procura por mim nas cilheiras, contra a opressão. E no olhar da porta a bandeira, pro seu pavilhão. E no olhar da porta a bandeira, pro seu pavilhão. Eu sou que estou descendurado, em cordejo e cocovado. Mas será que todo o povo entregueu o meu recado? Por que de novo atravessaram o meu corpo? Os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais que a escuridão. Favela, pega a visão, não tem futuro sem partilha, nem Messias. E arma na mão. Favela, pega a visão, eu faço fé na minha gente, que é a semente do seu chão. Do céu, deu pra ouvir o desabafo, o sincopado da cidade. Quarei o tambor da cruz de Sandoor, que ressurgiu no cordão da liberdade. Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vou te inventar meus pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vou te inventar meus pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Que que é isso? Meu Deus, é cristão, mas Jesus, ele é muito bonito. Eu toco, você acha que eu não toco? Eu não toco pandeirinho. Calma, que saudade da Mangueira, sabe? Essa música é mais rapidão, né? Quando tu começa. É, é muito rápido. Eu tenho vontade de tocar o pandeiro, não aguentei, não. É, é muito saudade. A mão costa. É verdade, eu tô com saudade do samba, na quadra. Nossa, eu fico imaginando vocês aí, né? De passear pela quadra inteira, né? Porque eu chego, é muito engraçado. Eu vou falar, meu Deus, Camila, vamos sentar na cadeira e ficar quieta aqui. Eu falo, não, pai. Eu vou na velha guarda, na baiana, na porta-bandeira. Eu vou lá em cima, vou lá no outro lado. Tem mais de quadra em quadra. Eu vou lá na Evelyn, vou lá na bateria, vou em todo lugar possível da quadra. E o meu pai fica, não, Camila, não, eu fico aqui. Eu falo, não, pai, tudo bem. Eu deixo que eu vou. Ah, é, é verdade, é verdade. O meu pai me lembra de uma coisa aqui. Sábado, eu vou cantar lá, vou cantar uma musiquinha lá na live da Mangueira. Olha aí. O que é o que eu quero fazer, né? Instagram oficial, estação primeira de Mangueira, né? O Instagram oficial da Mangueira, gente. Se liga aí. Vai ser no Instagram ou vai ser no YouTube? Ah, YouTube, né? Provavelmente, provavelmente. Provavelmente vai ser em qual? Você não sabe ainda não, né? Ainda não. Ainda não. Provavelmente, talvez seja no YouTube. Segue a Cacá aí que vocês vão saber. Que ela vai, na hora que tiver, ela vai publicar nos stories. Segue eu. Segue a Cacá, você fica super bem informado sobre o mundo do samba, do mundo... É. Só coisa boa. Ah, meu pai confirmou. Confirmou? No YouTube, no YouTube, gente. Se liga aí, ó. Mangueira mesmo? Oficial? Estação primeira de Mangueira? É. É, bota a Mangueira lá, que vai aparecer. Isso mesmo. É. O que mais? Deixa eu ver. Depois a gente vai cantar uma da Disney. Vou querer que você cante uma da Disney, que eu vou mandar pra Kika. A Kika vai gostar. Você cantou uma vez, você foi Moana. Gostei tanto de você cantar Moana na live. Foi a última live. Eu tô ainda no Moana. Foi bonito. Na última live que a gente fez, né? Eu amo cantar Disney. É. Você cantou Sentimentos, da Bela e a Fela. Eu gostei do Moana. Depois, se der pra tocar, cantar... Meu aniversário foi da Bela, né? Por isso que eu lembro dessa música. Será que rola agora? Ou você acha que você quer fazer outro momento? É, da Moana. Pode ser a Moana. Moana é Tom Apol. Porque essa música é grande. E... Moana. É, pode. Não precisa tocar ela inteira, não. Pode tocar ela mais reduzida. Ah, a Larissa, minha vizinha, ela deve estar chegando a gente daqui. Oi, Larissa. Ela vai cantar Moana pra gente. Que honra, né? Não. Eu disse não. Pode ajeitar com calma. Que eu vou ajeitar aqui também. Erlan. Erlan, fala. Vamos mandar um beijo pra Erlan. Erlan da... Lanzinha. Lanzinha. Lanzinha, isso. É Erlan mesmo, né? Fala. Erlan. Erlan, isso mesmo. Larissa, Diogo. Vou até virar aqui, ó, pra Moana. Guardar a Cacá. Cariel. Aqui, Cacá. Enquanto o seu pai vai ajeitando. Aqui que eu usei de fundo você cantando, você lembra? Nossa, esse quadrilhinho. Você acredita que a Aniele entrou na minha live ontem? Eu levei um susto. A irmã da Marielle entrou na minha... Ela entrou. Eu levei um susto. Apareceu assim, a Aniele. A Aniele acabou de entrar na sua live. Eu falei, moça. Eu falei, ôi, Aniele. Eu fiquei tão sem... Fiquei tão sem graça. Eu mostrei o quadro, eu fiquei... Não sabia o que eu fazia. Fiquei perdido. Mas foi legal. A Aniele é uma... Essa família é sensacional. Eu gosto de todos. Que família linda. Igual você e sua família. Também já tô adorando. Fazendo várias amizades cariocas. Não, pode descer. Vem, vem. Agora foi, agora foi. Vai. Vai lá. Aqui sempre, sempre à beira da água Desde quando me lembro Tento não causar nenhuma mágoa Mas sempre volto pra água Talvez seja melhor tentar Tento obedecer, não olhar pra trás O meu dever, não questiono mais Mas pra onde eu vou Quando vejo estou onde eu sempre quis Horizonte lhe pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Contento eu vou Se eu for não sei ao certo com onde eu vou Eu sou moradora dessa ilha Todos vivem bem na ilha Tudo tem o seu lugar Sei que cada cidadão da ilha Tem função nessa ilha Talvez seja melhor tentar Posso liberar o meu povo então E desempenhar essa tal missão Mas não sei calar o meu coração Porque sou assim Porque sou assim Essa luz que do mar bate em mim Me invade Será que eu vou? Ninguém tentou E parece que a luz chama por mim E já sabe Que eu vou Vou atravessar para além do mar Ai, meu Deus Vai subir, vai O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas se abrirem pra mim de verdade E eu vou saber quem sou Eu sou moradora Que isso, hein? Nossa, ó Lindo, Cacá Isso é demais Que isso? Não, eu e todo mundo Todo mundo tem que ver essa live Depois que eu salvar Depois eu vou mandar para todo mundo Pessoal, eu tenho que ver Você conta muito O Thiago Oi, Thiago Thiago Você já imaginou? Você já tá pagadinho Você já fez? Hum Bom Qual? Pode ir conversando com a galera, hein? Deixa eu, vamos começar com vocês Vamos começar Quem que tá aí, Nana? Ai, ó Que voz linda Beijo Rose Copa Obrigada, Rose Ah, então, gente Thiago Ele É minha mãe, ó, Cacá Minha mãe mandou um lindo aí pra você Cacá É a primeira pessoa com quem eu cantei Ah, é? O Thiago No palco É, eu cantei com ele No palco, né? Primeira vez E aí E aí Desde então Todo sombra que ele fazia Eu fui indo Indo E, graças a Deus, eu tô aí Muito obrigado, Thiago E, Cacá Cacá Minha mãe mandou um lindo pra você aí, ó Helena Campos Ela mandou um lindo pra você Tá adorando sua voz Um beijo pra você Todo mundo aí Conferindo Não é pra menos, né? Mobilizei a galera mesmo Tá gostando, gente Tá gostando? É, fala aí, galera É bom a interação sua aí Com a gente Deixa a live mais leve A gente fica mais Tem mais assuntos também, né? Eu já falei muito Deixa eu ver Ah, tem outra coisa, Cacá Que eu ia te perguntar também Você cantou com o Moa também Eu vi um videozinho Você toca com o Moacir Luz Que legal, hein? Falar Numa roda Moacir Luz Moacir Luz Moa Essa história é engraçada E meu pai Foi num show Da Tereza Cristina E ela tá no vídeo A Tereza Eu vi que a Tereza tá É Então Ele foi num show Com a Tereza Cristina Da Tereza Cristina Junto com a minha avó E aí No final do show Acho que Teve uma fila Pra todo mundo falar com ela Teve uma fila E meu pai Tava lá atrás Aí veio indo Indo, indo, indo Sempre chegava É Então Aí Seu pai Chegou lá na frente Falou com a Tereza Aí falou com ela Oi, tudo bem e tal E mostrou um vídeo meu Cantando Falou de mim pra ela Mostrou um vídeo meu Cantando Fala de recepção Que é uma música linda Que fala da mãe dele Maravilhosa Uma música Linda essa música E ela falou assim Leva ela Leva ela lá na Renascença É Segunda-feira Que vai ter rosas de samba Junto com o Moacir Luz E ele falou Tá bom, vou levar Ele me levou E aí eu subi no palco E cantei Nossa Simples assim, né Você foi Foi e cantou É, nossa Você foi muito bem Que bom Nossa Vou cantar Fala de recepção Fala de recepção Aqui então Sim, sim Manda ela Eu tenho ela aqui também Salvadinha Fala tomar uma aguinha Habitada por gente Simples e tão pobre Que só tem um sol Que a todos cobre Como podes mangueira cantar Pois então saiba Pois então saiba que não desejamos mais nada A noite e a lua prateada Silenciosa Silenciosa Ouvir as nossas canções Tem lá no alto um cruzeiro Onde fazemos nossas orações E temos orgulho de ser os primeiros campeões Eu digo e afirmo que a felicidade Aqui mora e as outras escolas até choram Invejando a sua posição Minha mangueira é da sala de recepção Aqui se abraça o inimigo Como se fosse um irmão Habitada por gente simples E tão pobre Que só tem um sol Que a todos cobre Como podes mangueira cantar Pois então saiba que não desejamos mais nada A noite e a lua prateada Silenciosa Ouvir as nossas canções Tem lá no alto um cruzeiro Onde fazemos nossas orações E temos orgulho de ser os primeiros campeões Eu digo e afirmo que a felicidade Aqui mora e as outras escolas até choram Invejando a sua posição Minha mangueira é da sala de recepção Aqui se abraça o inimigo Como se fosse um irmão Habitada por gente simples E tão pobre Que só tem um sol Que a todos cobre Como podes mangueira Contar Contar Acabou juntinho, viu? Acabou juntinho Isso que eu ia falar Acabou juntinho Acabou juntinho Tempo certinho Perfeito Fiquei bobo aqui Que isso? Essa música é muito bonita Eu amo a música A sala de recepção é a composição de quem mesmo? Eu não esqueci É do... Cartola Sala de recepção Cartola Cartola Essa música... É, live a gente fica até meia É, a gente esquece até o... Como é que esquece, pô? Dá uma doideira na gente, às vezes Mas é isso Deixa eu ver o que é mais aqui Deixa eu ver o que é mais Que eu posso falar pra Cacá Já deixei o saco dela demais Muita perguntação Muita perguntação É a palavra E... Tá que faz live, né, Cacá? Como é que tá isso aí? Tá firme aí Muita gente convidando Tá indo É, tá indo Mas assim, gente Eu já fiz com o Érico Com a... Com a Mônica A Mônica E com você Com você Fiz algumas, né? Fiz uma com a minha irmã No Instagram dela Fiz uma no meu Instagram E eu tô fazendo É, Alice, né? Eu achei tão bonitinho Vocês cantando juntos Ficou tão bonitinho Vem, Cacá Ah, não Pode escolher aí É livre Porque se pedir pra eu escolher Eu vou escolher Pode escolher Escolhe uma música aí Pra eu cantar Vai... Ai, que saudade de você Que você cantou Que eu gostei Que você postou aqui Ai, que saudade de você Será? Porque rola? Sim Vamos lá É... Eu vou ler aqui Porque essa música Eu não decorei muito bem ainda Que leque Não se admite Se um dia Um beija-flor invadir Na porta da tua casa Te deram um beijo E partir Fui eu que mandei o beijo Quero matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade de você Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote um aluno no correio Com a frase dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade de você E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo É de você Ó, lindo Ó o seu cachorro participando aí É, os cachorros estão participando da live No momento Como é que chama o cachorro mesmo? Como é que chama? É Luna A maior é Luna E o menor é Dot Ah lá Falou Os meus também ficam doidos aqui Querendo participar Ela tá cantando também Tá cantando muito Né? Alegra, né? Cachorro é bom demais Você gosta de dizer É, eu comecei a correr Que mais bicho que você gosta? Você tem só cachorro mesmo? Ou você tem outros bichos? Eu tenho dois cachorros E uma tartaruga Ah, eu gosto de tartaruga também Sempre queria ter uma tartaruga Nunca tive É tartaruguinha? É, é uma tartaruguinha Não, antes ela era assim Cabia na minha mão Mas agora ela tá desse tamanho Você sabe que eu já tinha É ele Ah, ele, né? É uma tartaruga mesmo Mas na minha família A gente já teve muito bicho diferente Né? Meu pai teve uma lagosta Lagosta? É mesmo? Isso é exótico, né? Eu já tive um casal de caranguejinho Um macho e uma fêmea Um com a presa Dentro do aquário Mas é pequenininho Um com a presa grandona Só que é pequenininho Pequenininho mesmo Dois caranguejinhos de aquário Sério? Ah, que legal É diferente, né? Eu já tive hamster Essas coisas todas Como é que todo mundo já teve? Esse ratinho Já tive A hamster a gente nunca teve Nem dar pra ter, né? Porque os cachorros, né? É Mas esses animais exóticos Assim demais Eu nunca tive não Esses répteis Tipo lagarto Cobra Não, meu pai tem vontade De ter um répteis Um répteis não Eu tenho vontade De ter uma gata Não, anfíbio também Tem uns anfíbios Eu fui uma vez No centro de anfíbio Anfíbio também é legal Uma salamandra Um sapo Um sapo Um sapinho É É legal Uma vez que eu fui no centro de anfíbio É, vamos cantar Vê se tá falando Falando de bicho De bicho Olha aí onde a gente caiu É Qual? Vai valer Vou cantar uma música que eu amo muito Que eu cantava quando eu era pequena Mas aí eu parei de cantar ela Não sei porquê E agora eu tô voltando a cantar ela de novo Vou até postar um vídeo Eu vou fazer Canta mesmo Pode cantar É, João e Maria João e Maria do Chico do Arte Eu amo essa música Nossa Essa é linda mesmo Ele só tá botando o som ali E aí, galera Como foi vocês Enquanto eu enrolo Né, galera Fica aí Sai não Que vocês vão perder Você sai Sai, galera Sai Tudo ao vivo Aqui é assim Ao vivo Agora eu era herói E o meu cavalo Só falava inglês A noiva A noiva do calvói Era você Além das outras três Eu enfrentava os batajões Os alemães E os seus conhóis Guardava o meu bodoque Ensaiava o rock Para as matinês Agora eu era o rei Era o medel E era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado A ser feliz Pois você Era a princesa Que eu quis coroar Que era tão linda De se admirar Que andava a rua Pelo meu país Não, não fuja não Finge a que agora Eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Vem, me dê a mão A gente agora Já não tinha medo No tempo da maldade Aqui que a gente Nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta Terminasse assim Pra lá Deixe cantar Era uma noite Que não tem mais fim Pois você Sumiu no mundo Sem me avisar Que agora eu era Um louco a perguntar O que é que a vida Vai fazer de mim Não, não fuja não Finge a que agora Eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Vem, me dê a mão A gente agora Já não tinha medo No tempo da maldade Deixe o que a gente Vem, me dê a mão E a nossa Ficou ótimo E você canta só uma música difícil Só uma música Que exige bastante Rosa Você cantou rosa Eu vi um vídeo Que você cantou rosa E você cantou rosa Com os dois gravos Cada um na sua casa Isso é mais difícil ainda Não é tão difícil Difícil mesmo Gravar é normal Você grava e tal Mas o difícil é juntar Fazer a junção Sincronia Sincronia É porque tem meu irmão Meu irmão adora trabalhar Com essas coisas do computador E aí ele junta tudo pra gente Como é que chama o seu irmão mesmo? Caio Caio Um abraço pro Caio Eu vi a live sua Que ele cantou Ele participou Ele canta bem também A família toda talentosa Ele canta bem Todo mundo talentoso Eu amo cantar aqui Todo mundo Super musical, né? Música não tem coisa melhor, né? Música É pra tudo, né? Música é coisa melhor Música alegre Música triste Eu acho que o mundo sem música Seria ouvido É Seria bem vazio Bem preto e branco, né? Não teria graça Não teria Pode ouvir seu pai Pode ouvir seu pai Ah, vamos ouvir uma música aqui? Mandei Eu sei que vou te amar Eu amo essa música Nossa Mãe letra Putz, eu tô ouvindo a ingletinha É o tom original Ah, eu e Murilo Estamos Mandando um beijo Pro professor Vai acabar pro seu pai também? Ah, mandando um beijo pro professor É que meu pai Precisa de natação E aí Manda o mundo dele Aqui na live Ele não tá vendo Ele mandou um beijo, Murilo Murilo Isso aí, galera Valeu mesmo Presença aí Tamo junto Qual que é? Qual que é? Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Vou te amar Em cada despedida Vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar Eu sei que vou te amar A cada ausência tua A cada ausência tua Vou chorar Esperar de viver Espera de viver Espera de viver Eu falo de cantar o samba Vou cantar o samba Direto agora Não tem escuro Cantar o samba pra Niel Fica aí que ela vai cantar o samba da Mangueira Em homenagem A grande Marielle Presente sempre Nas nossas vidas Brasil Meu nego Deixa eu te contar A história que a história não conta O avesso no mesmo lugar Na luta que a gente se encontra Brasil Meu nego A mangueira Chegou Conversos que o livro apagou Desde mil e quinhentos Tem mais invasão Do que descobrimento Tem sangue retinto pisado Atrás do herói Emolurado Mulheres Tamor E os boatos Eu quero um país Que não tá no retrato Brasil O teu nome é Zandara E a tua cara É de Cariri Não veio do céu Nem das mãos de Isabel A liberdade É um dragão no mar De Aracati Salve os caboclos de Júlio Quem foi de aço Nos anos de Chumbum Brasil Chegou a vez De ouvir as Marias Maís Marielle Malês Mangueira Mangueira Tira a poeira Dos porões Do avialas Dos seus heróis De barracões Dos Brasileis Que se faz um país Que nesses jambelões São verde e rosa As multidões Mangueira Tira a poeira Dos porões Do avialas Dos teus heróis De barracões Dos Brasileis Que se faz um país Que decide a melão Brasil Meu nego Deixa eu te contar A história Que a história Não conta Paveço No mesmo lugar Na luta Que a gente Se encontra Brasil Meu dengo A mangueira Chegou Com versos Que o livro Apagou Desde mil e quinhentos Tem mais invasão Do que descobrimento Em sangue Retinto Pisado Atrás do herói Remoldurado Mulheres Tamo e os mulatos Eu quero um país Que não tá no retrato Brasil O teu nome é Dandara E a tua cara É de Cariri Não veio do céu Nem das mãos de Isabel A liberdade É um dragão No mar De Aracati Salve os caboclos De julho Quem foi de aço Nos anos de chumbu Brasil Chegou a ver Que ouvi As marias Mães Maria Elis Malê Mangueira Mangueira Tira a poeira Dos porões Ou abre a laje Dos teus heróis De barracões Dos brasis Que se faz um país De leite e jameu São verdes e rosas Multidões Mangueira Tira a poeira Dos porões Ou abre a laje Dos teus heróis De barracões Dos brasis Que se faz um país Que leite e jameu Brasil Brasil Aê Cacá A Mônica A Mônica A Mônica A Mônica Também te amo Eu também te amo A Marielle aqui Sempre iluminando Todos os nossos ambientes Ela tá aqui no meu quarto Tá aqui sempre No meu quarto Eu amo a Mônica Muito A Mônica Apareceu aí Que lindo Apareceu a Aniele Franco e a Mônica A Aniele também Um beijo Pra Aniele Família toda Marinete Antônio Francisco Aluiara Bração gente A gente tá junto Sempre estaremos juntos Fazendo isso que a Cacá Tá fazendo Fazendo arte Vamos lutar Sempre regar sementes Da Marielle E isso vai ser Pra sempre A força só aumentou Muito mais Mais do que nunca Como ela dizia Eu sou porque nós Somos Porque nós somos Marielle presente Pra sempre Que legal Ah Mônica Beijão Mônica Eu fiz um desenho Da Mônica Ela com Um alto falante Ela até comentou lá Muito obrigado Mônica Por ter Curtido lá Comentado Valeu Pela força Sempre fortalecendo Tamo junto E eu conheci a Cacá Por causa da Mônica Também Porque eu sigo a Mônica E eu vi a live Eu já conheci você Cacá Mas eu não sabia direito O nome A Mônica Que me ajudou A fazer essa ponte Eu vi a live Live linda Suas lives é muito legal Cacá Você tem uma cabecinha Você é inteligentíssima Você conversa bem demais Que isso Você conversou com o Eric Com o Brás lá Super Solta Super Você deixa eu tão tranquilo Você é tão Você tem quantos anos? Doze? Doze? Doze Ah lá Beijão Mônica Com Deus Beijo Mônica Valeu aí Pela presença É Que legal né Será que vamos mostrar O desenho agora? Eu acabei esquecendo Cacá Do seu desenho Tá na hora né Tá na hora Fica aí galera Que eu vou mostrar O desenho agora Da Cacá Ah Cacá Vamos ver se a Cacá Vai provar Meu Deus do céu Pera aí Cacá Manilo Meu Deus Seu desenho tá pronto Cacá Depois que eu mandar no WhatsApp Você vai ver mais detalhado Vê se ficou bom Eu botei vários fundos né Que eu não sei qual fundo Que você gosta mais Tem a foto aqui Quer ver do antes Antes e depois Quer ver? Meu Deus do céu Gente HK gente É muito igual O cara É Eu sei o que Eu sei o desenho Meu Deus Eu fiquei umas 4 horas fazendo esse desenho 4, 5 Sei lá 4, 5 horas 4 horas fazendo esse desenho Mas eu quis detalhar bem tudo Seus traços Pra pegar bem Eu não sei o que que eu imaginava Se ele ficou 4 horas fazendo esse desenho Mas não da Clara Nunes Ele disse que deu muito Nossa Da Clara Nunes eu tô rei Eu fiquei vendo a live da Tereza Cristina Fiquei vendo a live da Tereza Em homenagem a Clara Nunes E fazendo a Clara Fui fazendo a Clara junto com a live Não Mas eu garrei Pra fazer a Clara Nunes Ah tem até a Mas eu amei Tem até a Eu amei Se a Mônica tiver ainda Ô Mônica aguenta aí Vou mostrar o desenho da Mônica aqui gente Já tá aí Mônica Rapidinho Agora a pressão aumentou Pra procurar Rapidinho A pressão aumentou Vou ter uma pastinha aqui ó Pastinha Projeto Marielle Franco Aí tem só o desenho da Marielle aqui Só porque eu quero mostrar O computador tá travando Oi Quer ver? Esse é você Ô garota Mônica Quer ver? Meu Deus A Mônica Vem Vamos mostrar a Mônica agora A Mônica Vamos ver a Mônica Esse ficou legal Meu Deus Mônica Ah lá Tamo junto Mônica Tamo com vocês até o fim Que legal cara Ela vendo ao vivo Olha que maneiro fundo Tem um antes e depois Eu nem sei onde é que eu pus Ah mas deu pra ver ela aqui Ah mas deu pra ver ela aqui Eu fiz esse Fiz um dela com a Marielle também Tem Marielle de todo tipo aqui Eu fiz a Marielle de vários estilos diferentes Conturbante É aqui essa aqui Nossa ficou muito bom Muito parecido Parece que a gente é verdade Tem um filtro no Instagram Tem um filtro no Instagram Parece esse filtro Tem um filtro Que é um filtro de desenho Simula né Aqui a Mônica Se a Mônica tiver aí ainda Esse cartaz aqui Foi no dia da Contra a LGBTfobia Eu fiz esse cartaz Qualquer maneira de amor Vale a pena Qualquer maneira de amor Vale a pena Qualquer maneira Essa foto Essa foto sabe quantas curtidas que teve Cacá? Essa foto Esse desenho que eu fiz da Mônica e da Marielle Quase 500 curtidas Acho que eu nunca tinha Tanta curtida Eu acho de Deus 500 pessoas Ah Mônica Ficou linda a Mônica Não Mônica Você é uma mulher aí Que inspira muito a gente A continuar aí na luta Não desanimar Não desistir É por essas e outras Que eu vou continuar sempre A gente não pode desanimar não A gente tem que ir Bola pra frente A gente é muito maior Que essa cambada aí Vambora A arte vai engolir Essa sujeira toda Que o Brasil tá passando A gente tá meio machucado O país Mas a gente vai Com música Vamos mais uma música Já que a galera tá aí Todo mundo aí Vamos fazer 100 anos de liberdade Eu cantei Eu cantei ontem Eu cantei ontem Né? Cantei ontem Pode ser Pode ser Não vai ser Bem mentinho Bem mentinho Pode preparar aí Tranquilo Ah lá Beijo Mônica Ela gostou do cartaz Queridos Será que já raiou a liberdade Será que a lei áurea tão sonhada Há tanto tempo assinada Não foi o fim da escravidão Hoje Dentro da realidade Onde está a liberdade Onde está a liberdade Onde está que ninguém viu Moço Moço Não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil Moço Moço Não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil Pergunte 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 ao Criador Pergunte ao Criador Quem pintou essa aquarela Livre do açoite e da senzala Preso na miséria da favela Pergunte 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 ao Criador Pergunte ao Criador Quem pintou essa aquarela Livre do açoite e da senzala Preso na miséria da favela Sonhei Sonhei Que zumbi dos palmares Oh A tristeza do negro acabou Foi uma nova redação Senhor Senhor E da luta do bem contra o mal Contra o mal que tanto sonho derramou Contra o preconceito racial O negro samba negro joga capoeira Ele é o rei da verde e rosa da mangueira O negro samba negro joga capoeira Joga capoeira, oi Ele é o rei da Verde e rosa da mangueira Se você topar, eu também topo Junto aqui Galera, eu não sei quanto tempo tem Mas se cair, a gente abre outra Vocês fiquem aí Só pra avisar a galera Normalmente quando cai, aparece uns 30 segundos Vai acabar Eu gosto de encerrar antes dos 30 segundos Eu não sei se encerrar Automático perde a live Não, perde não Parece pra salvar no GTB, né? Não, quando fala 30 segundos Aí você tem que encerrar Tem que encerrar antes pra poder salvar É, então, tem que encerrar antes Então vai, mutirão Cada um de nós Deve saber se impor E até lutar em prol No bem estar geral Afaixadamente todo mal pensar Saber se respeitar Se unir pra se encontrar Por isso vim propor Um mutirão de amor Pra que as barreiras se desfaçam Da poeira e seja o fim O fim do mal pela raiz Nascendo o bem que eu sempre quis É o que convém pra gente ser feliz Cantar Cantar Sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber Que nem tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Cada um de nós Foi? Ah, Cacá Incrível Mas daqui a pouco eu vou até fechar esse bloco Porque esse bloco aqui Eu vou ter que salvar essa live aqui Live especial, né? Tanta gente bacana passou Depois você me passa o seu e-mail Que eu vou Eu vou baixar a live Eu te envio pelo e-mail Que essa live ficou bonita Não dá pena Tanta gente especial Participando Será que a gente encerra esse bloco E tipo, você toma uma aguinha É só pra garantir Aí você vai no banheiro Tomar aguinha A galera também Daqui a pouco eu volto A gente vai dar uma pausa Com Cacá Dá uma pausa de 10 minutos Gente, vocês tinham que ver Eu falei Vamos fechar e a gente volta Aí você vai É Tipo, 5 minutinhos, né Cacá? 5, 7 minutinhos? É, 5 minutinhos Beleza Daqui a pouco eu abro de novo Ainda não